Oi gente, bom dia. Olha só, alguns destaques que a gente vai acompanhar na nossa programação ao longo desta terça-feira. No dia em que a reforma da Previdência pode ser votada na CCJ, o presidente Jair Bolsonaro reúne o Conselho de Governo no Palácio da Alvorada. Enquanto isso, quarto fórum de governadores aqui no Distrito Federal. A pauta é educação, recuperação fiscal e, claro, a nova Previdência. Há, aliás, sobre esse assunto, reforma da Previdência, tudo pronto na Comissão de Constituição e Justiça para votação do relatório do deputado Marcelo Freitas. A gente acompanha também em São Paulo uma operação da Polícia Federal que mira na lavagem de dinheiro e no tráfico de drogas. E no Rio de Janeiro, os fiéis que lotam as igrejas para homenagear São Jorge, o santo guerreiro. Essas e outras informações ao longo da nossa programação na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e aqui na ABC na Rede. Um bom dia a todos!